Oi gente, eu sou a Neide e a nossa receita de hoje é uma mousse de morango com tangue deliciosa e perfeita para o seu fácil venda. Uma sobremesa num pote que vai poucos ingredientes e que vende muito. E para você não perder nenhum detalhe dessa receitinha, fica comigo até o final e bora lá para a nossa receita de hoje. E para começar nossa receita, eu vou colocar no copo do liquidificador duas caixinhas de creme de leite. Cada caixinha tem 200 gramas, então vai ser 400 gramas no total. Também vou colocar duas caixinhas de leite condensado, 395 gramas cada uma. 600 ml de leite e 2 envelopes de suco tangue, sabor morango. Agora eu vou tampar e vou bater por uns 2 minutos. Já bati a mousse por 2 minutos e ela vai ficar assim, ó. Tá vendo a textura dela, gente? Já fica bem encorpada. O potinho que eu vou usar é esse de 120 ml. Ele vem com essa tampinha. E esse potinho, gente, ele não é caro. Ele vem com embalagem com 10 e ele é bem baratinho. Olha a textura dessa mousse. Fica maravilhosa. Já enchi todos os potinhos e agora eu vou levar essa mousse à geladeira. Agora eu vou levar a mousse à geladeira por umas 2 horas ou até que ela fique bem geladinha. Enquanto a mousse está gelando, eu vou fazer uma geleia de morango pra colocar em cima dessa mousse. Pra isso eu vou colocar uma xícara de chá de açúcar em uma panela. Vou acrescentar meia caixinha de morangos, que dá aproximadamente 150 gramas. E 50 ml de água. Vou misturar tudo. E agora eu vou esperar essa geleia começar a ferver. A geleia já começou a ferver e já começou a soltar bastante líquido do próprio morango. Agora eu vou abaixar o fogo, vou deixar no mínimo e vou deixar fervendo por mais uns 2 minutinhos. Já passou 2 minutos desde que a geleia começou a ferver e ela já chegou no ponto. O morango já está cozido e a geleia já está bem encorpada. Esse é o ponto. Agora eu vou apagar o fogo e vou esperar ela esfriar completamente. A mousse já está bem geladinha e ela já pegou consistência. Agora eu vou colocar a geleia nessa mousse. E olha que lindo que já vai ficando. Dá um toque especial nessa mousse. Você coloca em cima da mousse a geleia e nem precisa espalhar. Ela mesmo vai se espalhando aos pouquinhos. Essa embalagem, gente, fecha super bem, ó. Você coloca a tampinha e ela veda muito bem. Aí você pode arrumar tudo em uma caixinha de isopor e sair pra vender. Ela tem que estar assim, bem geladinha. A mousse já ficou pronta e agora eu vou te mostrar de pertinho como ficou essa delícia. Agora eu vou te mostrar a qualidade dessa mousse. Olha como ela fica bem encorpada. E com certeza vai ser um sucesso de vendas. E agora vamos ao custo total da receita. Eu gastei pra fazer toda essa receita 30 reais. Renderam 17 unidades. Então 30 reais dividido por 17, cada um vai sair a 1,77 reais. A sugestão de venda é 4 reais. E a validade dessa mousse é até 4 dias na geladeira. Lembrando que o valor de custo é de acordo com o que eu paguei aqui na minha cidade. Pode ser que na sua cidade seja um pouquinho mais caro ou um pouquinho mais barato. Espero que você tenha gostado da nossa receita de hoje. E se você gostou, já deixa o seu joinha porque isso ajuda muito o nosso canal. E pra você não perder nenhuma receita maravilhosa como essa, É só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo pra se inscrever. E aqui na tela estou deixando dois vídeos pra você escolher o próximo que você quer ver. Bom, eu fico por aqui e te vejo no próximo vídeo. Um beijo a todos e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho